Fala rapaziada, beleza? Começando aqui mais um videozinho pra vocês E como prometido eu vou mostrar hoje a favela Paraisópolis Vamos ver como é que está essa favela Eu ainda não vi ela Pode ser que quando a gente estiver andando lá nela As casas vão começar a ser baixadas Que eu te falei, eu não cheguei a ir lá nela ainda Mas qualquer coisa a gente dá duas voltas na favela pra gente ver ela completa Então vamos lá, a gente já está bem perto aqui Da entrada dela Vai ficar um pouquinho lagado aqui Como eu te falei, que está baixando as coisas Mas dá pra ver os carros subindo aqui Já é a entrada da favela A favela está muito foda Já tem esse Porsche aqui Essa rampinha aqui As casas já estão muito melhor Olha só Ficou muito mais realista Essas lajota Caralho, está muito foda Essa entradinha aqui Melhorou bastante Quem viu a série primeira temporada lá Viu que Ela estava na beta ainda E aqui já deram uma avançada pra caramba Voltaram até o orelhão Bom pessoal, voltando aqui Aquela hora que eu estava mostrando pra vocês O servidor reiniciou Então Meu carro voltou pra garagem Então eu vou mostrar pra vocês Eu vou a pé a favela aqui Vou mostrar aqui o orelhão pra vocês Vamos ver de perto Está aí, 5 minutos 50 centavos Orelhão da Vivo Vamos subir aqui Rapaz, os carros estão meio doidos aqui Vamos subir aqui rápido Vamos pra cá Acho que não tem mais nada Isso aqui é umas casas Normal Vamos atravessar de um jeito aqui Que ninguém atropelha nós Está foda Aqui já tem umas arrozinhas Aqui seria o que? O pátio? Só que não dá pra entrar ali Acho que tem alguma coisa aqui Que não carregou ainda Acho que tem alguma coisa aqui Que não carregou ainda Não sei o que é Mas tem alguma coisa aí Mercearia Pague pouco Mercearia pague pouco É aqui Ó a borracharia aqui Rapaz Aí sim Que borracharia foda Rapaz Essa borracharia aqui Está muito foda Ó Ó o ponte aqui da favela O cara bota piercing também Eita porra Que borracheiro é esse Borracheiro bota piercing Aí sim Está muito foda isso aqui Queria saber o que tem ali no meio Que não carregou pra mim Ou não tem nada ali Tá ligado Mas eu acho que tem sim Só não carregou Ih rapaz Tem que ter cuidado Tem uns leão por ali Tá subindo aqui na favela Aqui nessa parte Ali tem já Tem uma igreja já Então é igreja Assembleia de Deus Aí sim Toda favela Tem que ter uma Assembleia de Deus Aí ó Nosso bar Tem ali uns carinha Já tomando uma Que isso hein Tem que ficar aqui Por um bom tempo Esse barzinho aqui Deve lotar de noite E aqui vende umas coisinhas também Só que eu estou bem de vida aqui Vou dar uma entrada Pra ver como é que é Rapaz Desse jeito que a gente Vai conseguir ver Várias coisas aqui da favela Vai ficar um vídeo grande Já que vocês querem um vídeo grande Esse aqui vai ficar Aí já deu pra ver Mais ou menos Como é que está aí O barzinho Agora que tem Assembleia de Deus Cara ó Aqui tem mais um orelhão Assembleia de Deus Caralho Ficou massa Assembleia de Deus Aqui Acho que está achando Que isso aqui vai até ser A thumb do vídeo Vai Assembleia de Deus Aí ó Tirar até uma print Aqui vai Vamos ver aqui Foda que eu estou do lado errado Tinha que ter lá Para o outro lado Subi por lá Depois vim pelo meio Vamos ver por aqui O que tem aqui Rapaz Mas essas casinhas Estão muito fodas Cara Olha isso Que favela foda Ah aqui tem um paredão Ainda bem Acho que dá pra subir Por aqui mesmo Vamos correr Se não me engano Tem uma garagem Por aqui Depois talvez Eu tento pegar um carro Mas assim é melhor A lixeira E assim carrega melhor O cenário Tá muito bom O cara reformou Toda Toda a estrutura Do servidor Eu não sei se tem como Comprar casa Aqui nessa favela Pelo menos eu não estou vendo O símbolo Das casas Talvez ainda não dê Para fazer isso Mas está muito Muito massa Só que tem uma caixa Flutuando aqui Alguém esqueceu Uma caixa aqui De lixo O que tem mais por aqui Não e pior Que aqui é uma área Se eu não me engano É área PVP Aqui a favela Então os caras Podem vir aqui E meter Pô Meter tiro Obrigado Aqui está tendo Uma boa movimentação De carro agora Ali tem um cara Que estendeu A piscina de plástico Ali para secar Aqui já é o final Da rua Então aqui não tem mais nada Tem como subir Ali Mas ali a gente vê depois Algum outro dia Vamos para cá agora Vamos ver o que tem para cá Mais casas Lógico Eita porra Esse carro aí é bom Passa por dentro do asfalto Rapaz A FPS aqui está muito louca Está muito baixo Tem muita construção Aqui tem mais casas E ali parece que tem uma quadra Vamos dar uma olhada Lá na quadra Aqui tem um caminhozinho Também Aqui tem uma lojinha de fruta Rapaz Aqui do céu Mas está muito massa Essa favela aqui Parabéns Ficou muito bom Aqui é a favela Aqui é a favela Aqui é a quadra Essa quadra aqui Já tinha antes Mas Ele colocou um portão Agora Esse portão aqui Não tinha antes não E tem até uma bola ali Será que dá para dar um chute? Vamos lá Vamos fazer gol Fazer gol Que isso Cadê Chuta essa bola aí Porra Não dá para chutar não É campo de areia Aqui Está a marcação Do meu pé Na quadra Aqui tem um Hot Dog Olha qual o preço Do Hot Dog Aqui Porra Mas está caro 5 doleta Um Hot Dog 15 conto Porra Para de brincadeira Melhor ficar com fome Nessa porra Tem algumas texturas bugadas Talvez porque não carregou Aqui para mim Como já falei Mas pode ser também A textura dele Aqui tem mais um Fudge Truck Eu estou quebrando tudo Não é por querer Só estou passando aqui E está quebrando O que é que tem Para cá Vamos descer por aqui Aqui já tem uma luminária Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui para baixo Para mostrar para vocês Eu estou na capa da morte Então eu não posso Ah não estou não Não sei o que eu estava Salão Delivery Ali é para cortar cabelo Dá para a gente dar um tapa Nesse cabelo depois E agora nós vamos lá Na parte de cima Da favela Porque Eu quero tirar uma foto Lá de cima também Para postar no Instagram Do Tonhão da Silva Se você não tem um Instagram Está aí na tela Para vocês Adiciona lá Tonhão da Silva Lá vai ter uns videozinhos As fatinhas Só exclusivas para lá Assim que pegar uns Uns 100 seguidores lá Eu boto um videozinho Exclusivo lá Aqui tem um morrinho Para a gente subir Bora lá Gostei dessa favela Esta favela está bonita Está bem feita Vou subir Aí Aqui a gente já está Na parte de cima Da favela também Essa partezinha aqui É nova também Eu não tinha antes Se você quiser comparar Cara Tem um video aparecendo Aí no card Agora Mostrando Qual Qual é a Como é que era a favela Antes Acho que eu fiz um video Também mostrando Mas Se não tiver aí no card Tem na descrição A playlist Da nova série Da série Primeira série Que a gente fez Aqui de GTA Olha essa favela Puta que pariu A gente tem que subir Aqui Tirar uma foto Ou eu vou subir Aqui Vai A maioria que não tem Cachorro Nessa casa Vamos ver Tirar uma print Aqui Ficar melhor Vai É Ficou do caralho Essa favela Acho que eu vou ficar por aqui Acho que já deu pra ver Toda a favela Se tiver mais alguma coisa Eu mostro Depois Deve ter mais Lá pra cima O local pra ir na favela Mas já deu pra mostrar Bastante Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Bota uma meta De 250 likes Nesse video Se você não deu o like Já deixa o dedão Valeu E falou Tchau 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 Tchau